E aí vem o pau-pau E os caçadores malvados Querem matar a Chita Caso vinha correndo Em braços da macaquinha E os caçadores malvados Queriam matar a Chita Uma bomba eles colocaram Onde a macaquinha brincava Mas nada aconteceu Porque todos gritavam Cuidado, cuidado Cuidado com a bomba Chita Cuidado com a bomba Chita Cuidado com a bomba Chita Cuidado, cuidado Cuidado com a bomba Chita 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 Ai, 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 ai Seu paixinho Aí vem o Tava Hã, 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 hã Outra banda eles colocaram Enquanto a chica dormia Mas a Zã sempre sabia E apagava cada dia Caser quase se matou Quando de um pulo caiu Caser queimou os ossinhos A bomba explodiu Cuidado, cuidado Cuidado com a bomba chita Cuidado com a bomba chita Cuidado com a bomba chita Cuidado, cuidado Cuidado com a bomba chita 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 Rapunza louca, rapunza louca Eu sou a rapunza louca e gosto da sujeira Adoro muito lixo, não sou brincadeira Nunca tomo banho, somente uma vez ao ano Eu sou o cativante e gosto muito dos modos A rapunza louca não é brincadeira Ele é fedorento e gosta da sujeira Eu não ligo se me chamam sujo e louco Eu sou o cativante e gosto muito dos modos Rapunza louca, rapunza louca Pra uma festa eu queria ir Mas por pouco não me deixaram entrar Tentaram me dar um banho, mas foi uma piada Eu sou o cativante e gosto muito dos modos A rapunza louca não é brincadeira Ele é fedorento e gosta da sujeira Eu não ligo se me chamam sujo e louco Eu sou o cativante e gosto muito dos modos Rapunza louca, rapunza louca Rapunza louca, rapunza louca Eu sei que meu pai não é canguro Mas nos braços dele estou seguro Tenho vontade de que ele me leve Papai tenha paciência e me leve O canguro pula é muito divertido O pai faz muita força e fica todo dolorido Eu sei pular igual que um canguro Caminhando e pulando pelo parque Se você quiser pular comigo Aguente sem parar e sem cansaço O canguro pula é muito divertido O pai faz muita força e fica todo dolorido Eu sei que meu pai não é canguro Mas nos braços dele estou seguro Tenho vontade de que ele me leve Papai tenha paciência e me leve O canguro pula é muito divertido Meu pai faz muita força e fica todo dolorido O canguro pula é muito divertido Meu pai faz muita força e fica todo dolorido Lulú no patinha Ela vem divertida Todo dia fica dando gargalhadas No seu coa-coa-coa Vem aqui e vai pra lá Porque hoje é um dia especial Pra onde vai Lulú? Correndo sem parar Com seu vestidinho e os tênis bem branquinhos A gente vai dançar E não posso chegar tarde E dançando até o sol raiar Lulú, mexe seu pezinho Mexe seu rabinho Bate as suas asas E dá uma voltinha Bem devagarinho Logo vai subindo E dançando até o sol raiar Lulú, mexe seu pezinho Mexe seu rabinho Bate as suas asas E dá uma voltinha Bem devagarinho Logo vai subindo E dançando até o sol raiar Oi, Lulú Cumprimento os nossos amigos Pra dançar com você Lulú é uma patinha Ela bem divertida Todo dia fica dando gargalhadas No seu cua-cuá-cuá Vem aqui e vai pra lá Porque hoje é um dia especial Pra onde vai Lulú? Correndo sem parar Com seu vestidinho e os tênis bem branquinhos A gente vai dançar E não posso chegar tarde E dançando até o sol raiar Lulú, mexe seu pezinho Mexe seu rabinho Bate as suas asas E dá uma voltinha Bem devagarinho Logo vai subindo E dançando até o sol raiar Lulú, mexe seu pezinho Mexe seu rabinho Bate as suas asas E dá uma voltinha Bem devagarinho Logo vai subindo E dançando até o sol raiar Lulú, mexe seu pezinho Mexe seu rabinho Bate as suas asas E dá uma voltinha Bem devagarinho Logo vai subindo E dançando até o sol raiar E dançando até o sol raiar E dançando até o sol raiar Pula, pula e rebola Ninguém pode me parar Pula, pula e não descansa Alguém pode me ajudar Com aquele sobre salto Talvez pode se passar Mas não posso aguentar mais O soluço vai parar O leão deu um sustão A formiga um sustinho O elefante deu susto gigante Assombroso é o do urso, bem sutil do pinguim E do rato é um susto barato Continua o soluço e não pode se acalmar Bebo água, papo tudo, até aguento respirar Ficam todos preocupados, eles querem me ajudar E os patinhos fazem festa Chapinhando no lugar Ip, ip, ipopó, iporopopó Tem soluço, ipopó, ipopótamo Ip, ip, ipopó, iporopopó Tem soluço, ipopó, ipopótamo O leão deu um sustão, a formiga um sustinho O elefante deu um susto gigante Assombroso é o do urso, bem sutil do pinguim E do rato é um susto barato Ip, ip, ipopó, iporopopó Tem soluço, ipopó, ipopó tamu Ip, ip, ipopó, iporopopó Tem soluço, ipopó, ipopó tamu Dançando buggy, buggy Dançando buggy, buggy Dançando buggy, buggy E tudo será melhor Puma mãozinha dentro, puma mãozinha fora Agora mexe, mexe, dança o buggy, buggy E tudo será melhor Dançando buggy, buggy Dançando buggy, buggy Dançando buggy, buggy E tudo será melhor Puma mãozinha dentro, puma mãozinha fora Agora mexe, mexe Dança o buggy, buggy Dou uma voltinha Dou uma voltinha e tudo será melhor Dançando buggy, buggy Dançando buggy, buggy Dançando buggy, buggy E tudo será melhor A cabeça dentro, a cabeça fora Agora mexe, mexe Dança o buggy, buggy Dou uma voltinha e tudo será melhor Dançando buggy, buggy Dançando buggy, buggy E tudo será melhor O corpo inteiro dentro, o corpo inteiro fora Agora mexe, mexe Dança o buggy, buggy Dou uma voltinha e tudo será melhor Dançando buggy, buggy Dançando buggy, buggy Dançando buggy, buggy E tudo será melhor O rinoceronte e sua amiga zebra Saíram procurar um pouco de sal Pra essa lasanha que iam cozinhar Convidaram a girafa Convidaram o leão Pra experimentar a janta Estava uma delícia Um pouco de óleo E outro pouco de sal A gente mexe pra aqui A gente mexe pra lá Só um carinho Tem que agregar Estarão prontinhos Para cozinhar Ah, ah, ah Para cozinhar Ah, ah Para cozinhar O rinoceronte O rinoceronte E sua amiga zebra Saíram Saíram procurar Um pouco de sal Pra essa lasanha que iam cozinhar Tem que agregar Tem que agregar Estarão prontinhos Para cozinhar Ah, ah Convidaram a girafa Convidaram o leão Oh, oh, oh Pra experimentar a janta Estava uma delícia Um pouco de óleo E outro pouco de sal A gente mexe pra aqui A gente mexe pra lá Só um carinho Tem que agregar Estarão prontinhos Para cozinhar Ah, ah Essa é a dança do jacaré E eu vou dançar Ah, ah, ah Essa é a dança do jacaré Tem que dançar bem devagarinho Essa é a dança do jacaré Tem que saber mexer o rabinho Essa é a dança do jacaré Tem que dançar bem devagarinho Essa é a dança do jacaré Tem que saber mexer o rapinho Mexendo o rabo para cima Mexendo o rabo para baixo Mexendo o rabo devagarinho Essa é a dança do jacaré Mexendo o rabo para cima Mexendo o rabo para baixo Mexendo o rabo devagarinho Essa é a dança do jacaré Essa é a dança do jacaré, tem que dançar bem devagarinho Essa é a dança do jacaré, tem que saber mexer o rapinho Essa é a dança do jacaré, tem que dançar bem devagarinho Essa é a dança do jacaré, tem que saber mexer o rapinho Mexendo o rabo para cima, mexendo o rabo para baixo Mexendo o rabo devagarinho, essa é a dança do jacaré Mexendo o rabo para cima, mexendo o rabo para baixo Mexendo o rabo devagarinho, essa é a dança do jacaré Essa é a dança do jacaré, tem que dançar bem devagarinho Essa é a dança do jacaré, tem que saber mexer o rabinho Como diz a canção, essa é minha dança, e fico bravo se não posso dançar Mas seu jacaré, tá todo mundo dançando agora Essa é a dança do jacaré, tem que dançar bem devagarinho Essa é a dança do jacaré, tem que saber mexer o rabinho As rodas do ônibus girando vão, girando vão, girando vão As rodas do ônibus girando vão, pela cidade A bolsinha faz pip, 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 pip A bolsinha faz pip, 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 pela cidade O motorista canta lá, 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 lá O motorista canta lá, 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 pela cidade A chuva vai caindo pela cidade O limpador de para-brisa O limpador de para-brisa Pela cidade O motor faz brum, brum, brum Brum, brum, brum Brum, brum, brum O motor faz brum, brum, brum Pela cidade As portas do ônibus girando vão Girando vão, girando vão As portas do ônibus girando vão Pela cidade Tem um crocodilo e um orangotango Uma linda cobrinha e um águia real Um gato, uma topeira, um elefante doido Muito, muito louco Tem um E um orangotango Uma linda cobrinha e uma guia real Um gato, uma topeira, um elefante doido Muito, muito louco Tem um E um Uma linda cobrinha e uma guia real Um gato, uma topeira, um elefante doido Muito, muito louco Tem um E um E uma guia real Um gato, uma topeira, um elefante doido Muito, muito louco Um gato, uma topeira, um elefante doido Muito, muito louco Tem um E um E um E um E uma Um Uma topeira, um elefante doido Muito, muito louco Tem um E um E um E um E um E um Um Uma Um elefante doido Muito, muito louco Tem um E um Uma E um E um Um Uma E um Muito, muito louco E um E um E um Uma E uma Um Uma E um E um Muito Tem um Tem um Crocodilo E um Orangotango Uma Linda Cobrinha E uma Guia real Um gato, uma topeira Um elefante doido Muito, muito louco Tchau, tchau, tchau Tico era um macaquinho engraçadinho O mais sapeca de todos os bichinhos E quando alguém chegava perto Tico demonstrava que era o mais esperto E Sobe, sobe E o macaquinho desce, desce Mexe, mexe Gira e gira O macaquinho Pula, pula Brinca e chuta O macaquinho Dança, dança Sobe, sobe O macaquinho Desce, desce Mexe, mexe O macaquinho Pula, pula Brinca e chuta O macaquinho Dança, dança Quando você caminha entre as palmeiras E o macaquinho chega perto de você Provavelmente é o macaquinho Tico Você vai adorar brincar com ele E Sobe, sobe E o macaquinho Desce, desce Mexe, mexe O macaquinho Bate palmas Gira, gira O macaquinho Pula, pula Brinca e chuta O macaquinho Dança, dança Sobe, sobe O macaquinho Desce, desce Mexe, mexe O macaquinho Bate palmas Gira, gira O macaquinho Pula, pula Brinca e chuta Brinca e chuta O macaquinho Dança, dança Sobe, sobe O macaquinho Desce, desce Mexe, mexe O macaquinho Bate palmas Brinca, dança Brinca e chuta Brinca e chuta O macaquinho Dança, dança Sobe, sobe O macaquinho Desce, desce Mexe, mexe O macaquinho Bate palmas Gira, sobe, sobe Gira, sobe O macaquinho O macaquinho Pula, pua Brinca e chuta O macaquinho Dança, dança Dança, dança Dança, dança Dança, dança Que lá, lá do alto Só observava Também existiam Macaquinhos Mas ninguém Queria passear Um crocodilo Sempre dizia Pra sua amiga zebra Cuidado, por favor Em qualquer momento Poderia Aparecer Um enorme leão Mas o leão é bom O leão é bom O leão é bom Quão bom é o leão O leão é bom O leão é bom O leão é bom Quão bom é o leão Na selva existia O rinoceronte Que nunca queria Sair pra passear Tinha dentes grandes Que tremiam E assim ele não Conseguia conversar As cobras, os tigres E as panteras Andavam sempre Com preocupação Tinha muito medo De deixar suas cobras Pois podia Aparecer esse leão Mas o leão é bom O leão é bom O leão é bom Quão bom é o leão O leão é bom O leão é bom O leão é bom Quão bom é o leão O leão é bom O leão é bom O leão é bom Quão bom é o leão O leão é bom O leão é bom O leão é bom Que bom é o leão A CIDADE NO BRASIL